Começando mais um Três Bandas pra quem curte, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o Canal Riff, o seu canal de música E hoje a gente vai falar de indie, amigo! Indie, esse estilo que quem não gosta, bom sujeito não é, não confie, beleza? Mas antes, considere ser membro do Canal Riff, que você concorre a fones da Razer, como esse belo fone aqui, Black Shark Camisas com estampa exclusiva e a gente tá agora com uma parceria com a Estilo Geek, beleza? Que é a de Funko Pop, de Action Figures, então a gente vai sortear dois Funkos esse mês, beleza? Bota aqui nos comentários também quais bandas vocês acham que deveriam ter entrado, quais bandas indie que você gosta E quais outros programas que vocês querem que a gente faça, beleza? E a primeira banda que eu vou indicar aqui são os Paulistanos do Pluma, cara! Pluma é bem legal, eles fazem um indiezinho ali bem low profile, bem maneirinho, bem gostosinho de ouvir Não ofim de ninguém, não ofim de ouvir de ninguém, muitíssimo bem tocado, com muitas camadas ali de sintetizador, de sopro É muito legal, muito bem feito, eles se conheceram fazendo ali o TCC na faculdade, que eles são formados em produção fonográfica E é bem bom, tem vários toquezinhos ali de psicoderia, você curte um tempo impala, um negócio mais crumbing Mas enfim, essas referências sim, tu vai gostar muito Então fica aí com umas minhas preferidas, que é a Faixa Leve A próxima banda é o The Luca State, cara, o The Luca State, vou te falar Bendito seja o algoritmo do Spotify que me mandou essa banda do nada, do mais absoluto nada Ah, escuta aí Gustavo, maluco, eles fazem aquele indie pegadão de são ingleses E eles mantêm aquela tradição do indie vigoroso, imagina um pub inglês, todo mundo suado Doideira, um em cima do outro, raiva, esmurra a guitarra Pega as fases mais vigorosas do Libertins, do Kasabian, do Arctic Monkeys, do... Enfim, do Strokes, todo mundo que sabe aquela... Ah, esmurra a guitarra, e suor, e cerveja Então, muito bom, eles tem um CD lançado, eles tem alguns EPs e tudo mais Eles condensaram tudo no Fall In, Fall Out, que eles lançaram esse ano E é muito foda, então pra exemplificar com o pegado e com o sinistro ao show Fica agora com um pedacinho de Bury Me, que talvez seja o maior sucesso deles É num pub na cidade deles, coisa de maluco Terceira banda que eu vou indicar aqui É uma banda que eu também descobri por algoritmos Acho que foi no YouTube dessa vez Que é o Rolling Black Out Coastal Fever Meu irmão, meu irmão Ele, primeiro, dados Eles foram formados em 2013, em Melbourne, na Austrália E eles têm na formação os irmãos russos Eles mesmos, os diretores de Vingador Não mentira, tem outros irmãos russos lá, mas não são esses Mas, cara, assim, você que gosta de um indie levinho De uma coisa ali meio post-punk Meio, assim É... Ecos de Joy Division, New Order Daquela... Daquela... Bauhaus Daquela... Aquelasinha ali Só que não tão soturno Mas tem a influência ali Imagina... Pega o Mac DeMarco Dá a cafeína pro Mac DeMarco É o que sai Com o Rolling Black Out Coastal Fever Eles têm alguns EPs lançados E eles têm os dois CDs Que eu recomendo fortemente Que vocês escutem Que é o Hope Downs E o Sideways to New Italy É bem legal E fique agora Com a minha faixa favorita Duvido Papo de duvido Que vocês não curtam The French Press Então é isso aí, galera Essas foram as três bandas Link pra playlist Aqui na descrição Considem ser membro Com as bandas que você quer aqui Eu falo aqui Na semana que vem Na semana que vem O Guilherme Quando eu voltar O Guilherme Legenda por Sônia Ruberti